Olá amigos paz e alegria em todos os corações o dia de mudar é hoje agora os conhecimentos cristãos associados com os conhecimentos da doutrina dos espíritos são a grande chave para nós começarmos a dar um novo rumo em nossas vidas e nós precisamos entender que não há necessidade de ninguém ficar nos fiscalizando ninguém ficar nos seguindo ninguém ficar nos olhando para nós implementarmos as regras de moral nas nossas vidas não precisamos de ninguém nos vigiarmos basta nós mesmos no entanto a gente questiona muitas vezes né como é que nós podemos abandonar certas paixões inferiores que ainda habitam dentro de nós se o orgulho o nosso orgulho é ainda muito forte para nós reconhecemos as grandes enfermidades internas pelas quais nossas vidas são governadas é difícil nós sabemos disso e com isso muitas pessoas sofrem tanto de corpo como de espírito e nós precisamos nos conscientizar que a chave da cura da liberdade da felicidade na maioria das vezes está dentro de nós mesmos e saber o seguinte nós nascemos com tendências boas e tendências más então vamos fazer uma introspecção vamos refletir sobre os nossos procedimentos e sentimentos que com certeza as respostas virão e a doutrina espírita ela nos oferece um grande exemplo de como fazer para modificar para modificar as nossas vidas é a questão 919 do livro dos espíritos que tem o seguinte questionamento qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e se afastar dos arrebatamentos do mal a resposta é um sábio da antiguidade disse conhece-te a ti mesmo olha que interessante se afastar dos arrebatamentos do mal eu preciso me conhecer e diante dessa maravilhosa lição nós temos que tentar colocar esse ensinamento em prática nas nossas vidas o mais rápido possível portanto o que nós devemos analisar o que nós devemos questionar e refletir o que está se passando ou o que se passa comigo durante toda a minha vida vamos pensar nisso quais são os meus sentimentos em relação à vida do próximo o que me deixa triste perturbado irritado amedrontado e muitas coisas mais quais são os defeitos que existem dentro de mim que só eu consigo identificar às vezes com esses simples questionamentos nós conseguimos trabalhar os nossos problemas é exatamente o que a questão está pedindo para nós a questão 919 portanto se você é uma pessoa ciumenta deve trabalhar mais a confiança nas pessoas e ser menos apegado às coisas é esse o contraponto se for invejoso comece a dar valor ao que tem e não querer o que é dos outros e nem tão pouco pretender ser igual aos outros aí nós trabalhamos sim a inveja se for uma pessoa egoísta comece a olhar o próximo com mais fraternidade temos que reconhecer que eles têm o mesmo direitos que nós se tiver ódio comece a trabalhar o perdão o perdão é a melhor ferramenta para o seu bem experimente perdoar e você vai ver como a vida vai melhorar tanto no aspecto sentimental como no aspecto físico não tenhamos dúvidas disso tem problemas com a família com a esposa com os filhos e mais outros não se conforme achando que isso aí é seu karma comece a tratá-los com mais amor com mais carinho que tudo vai melhorar com certeza e analise questione-se o problema será que não é você? você não é aquela pessoa chata que quando chega em casa a família finge que está dormindo? pense nisso porque se você for desse jeito comece a mudar porque a sua família automaticamente melhorará também existem muitas pessoas que a partir do momento que elas tomam um rumo correto na vida ela declara que tudo melhorou as pessoas quando fazem curso, por exemplo, os cursos nas nossas casas espíritas que tem aqueles cursos de reforma íntima e eles chegam um certo momento que eles falam que tudo melhorou a família está mais amável o chefe parece que não quer mais pegar no pé dela os amigos a veem com muito mais respeito e outras coisas mais aí nós perguntamos quem mudou? é claro que não foram essas pessoas que mudaram foi você porque a partir do momento que você começar a mudar os seus procedimentos para melhor tudo à sua volta vai mudar também isso é uma certeza outro questionamento interessante principalmente para aqueles que já tem convicção que viveram outras vivências que tiveram outras reencarnações é se perguntarem sempre se nós não sabemos o que nós fizemos de errado no passado como nós podemos fazer agora para nos redimir e a resposta é a mesma que nós já falamos anteriormente vamos fazer uma reflexão sobre nós e vamos começar a mudar para melhor ou seja, fazer o bem ao próximo fazer o bem a nós mesmos sermos mais caridosos lembrando que Jesus mesmo deixou claro para nós que a prática da caridade é a única maneira de nos salvarmos e a doutrina espírita vem e confirma esse ensinamento do Cristo dizendo que fora da caridade não há salvação ou seja com ela com a caridade é que nós seremos realmente felizes e consequentemente salvos e lembrando também da frase de Pedro do apóstolo Pedro o amor cobre uma multidão de pecados então nós temos que fazer o bem porque ao praticar o bem nós estaremos saudando débitos que nem mesmo nós sabemos que cometemos nas encarnações anteriores e consequentemente nós ficaremos livres de muitos males ou até também nos preparamos para enfrentar reveses da vida com mais segurança e com mais tranquilidade e com mais equilíbrio portanto meus amigos as mudanças para o bem elas tem que ser uma constante em nossas vidas o dia de mudar é hoje nesse exato momento não podemos perder tempo ninguém sabe como será o dia da manhã estamos aqui agora amanhã onde estaremos então não percamos a oportunidade de mudar agora já um grande abraço a todos vocês paz e alegria em todos os corações o que você